Aplausos É a ionização É a formação de niños A formação de niños com corrente eléctrica na ligação com a mente a graça o centro é cloreto e hidrogênio para cargo não virá H3C 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 H4C H3C H3C H4C H4C H3C H3C H4C Água pura, água pura é abecilada, tem que agarar e o truque é bom, com base, tem um próximo campeão maior que 7. Aê! Agora é lento, negativo, 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 exatamente o cabeça assim. Aí basta esquecer essa hein? Vá? Para boat simple dreams então, e também terminar a nossa peça... De nada? Agora? Pode ser comigo vem. Aproxima bem aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Obrigado.